Tá lá na ponta. Aí ó, aí ó. Pode botar esses três ali, então a gente tira. Esse aqui tá iniciando, Marcão. Tá iniciando. Tá iniciando. É uma manchinha que eu tô indo aqui. Tem dois aqui. Vai deixando isso aí. Tá, deixa esse pretinho aí. Esse aqui também pode ir. É, pode abrir, pode abrir, pode abrir. Esse aqui começou a alacrimejar. Deixa ele. Pode fechar, pai. Esse aqui não tem. Esse não tem. Esse aqui também não. Passa a boi, passa a boi, passa a boi, passa a boi. Passa a boi. Fecha, fecha, fecha. Esse aqui tá iniciando. Esse aqui tá iniciando. Esse preto. Esse aqui tá iniciando. Hoje o de lá tá mais ainda. Segura, pai. Segura que aqui tem a cinzinha. Daí passa e vem pra outro se não tirar. Uma doença que contagiu. Marcão. Ó, Marcão. Segura aí. Vai pra lá, Luciano. Vamos botar esse aqui pra dentro que estão na maioria que tem aqui, ó. Segura, pai. Segura. Esse toca pra dentro. Toca lá pra dentro. Passa a boi, passa a boi. Aqui também estão lá. Tem mais dois aqui que estão. Tem um cinzinha. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, Luciano. Pra cá, pra cá, Luciano. O cinzinha lá, ó. É aqui, Marcão? O cinzinha. Aqui, segura aqui. Só que tem um aqui que tá começando. Esse preto aqui, ó. Passa a boi, passa a boi, passa a boi. Cuidado com aquele ali, Luciano. Fumaça não. Ó, o fumaça aí tá iniciado. Fumaça eu vou... Esses aqui estão liberados. Abre lá, pai. Passa a boi. Segura aqui, segura aqui. Vamos, vamos, vamos devagar. Qualquer coisa bota tudo lá. Deixa que vai lá, que depois é só... Bota tudo lá. Bota lá na mangueira. Eu também achei mais fácil. Esses aí, eu acho que não tem nenhum. Aqui tem o fumaça. Aqui tem o fumaça. Fecha aí, pai. Fecha ali. Fecha ali. Ei, fumaça velho, hein, ô. Bom, deixa esses aí. Vamos fazer lá na mangueira que tem. Libera esses aí. Passa a boi, passa a boi, passa. Passa a boi, passa a boi, passa a boi. O item é aberto lá. Bom. Deixa eu dar mais uma espiada aqui. Fico aqui na porteira, só. Esse aqui. Passa, passa, passa. Aí, esse, esse, esse. Passa, passa. Esse aí. É. Esse aí mesmo. Vamos ver se não tem mais nenhum. Quero olhar esse aqui. Esse aqui é bem magrinho que a Aline falou, pretinho, ó. Esse aí. Não consegui ver o olho de cá. Tá. Mas que tá. Aqui tá bom. Qual, pretinho? Esse pretinho aí. O pretinho aqui, meu irmão. Ele tem um... Esse pretinho pequeno? É. Tem uma bicheira aqui. Eu tenho coisa na... Passa a boi, passa a boi, passa a boi. Vamos lá, vai. Aqui, Aline, ó. Passa a boi, passa a boi, passa a boi. Tá botando paleta, né? Vai, 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 vai. 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 É isso aí, ó Aí Esse ali, ó Luciano, conhece até um pouco, ó Esse aí, ó Dá a impressão de dar um pouco Não, acho que é só a impressão Fechou, Marcão Vai lá no setor e pega uma luz, ó A verdade, vocês entenderam ali, ó No olho, ó Viu que o olho fica branco, ó É essa que dá Ele passa a dança para os outros Então tem que tratar Agora vamos tratar Eles tem mais uns 10, 12 ali E daí Vai pra Zemo mais Esse aqui, esse aqui, esse aqui É esse aqui? É esse aqui? É esse aqui? Pera aí, pera aí, pera aí Luciano Pera aí Não é mais fácil você parar pra lá Mas aí tem que botar ele no pré Mais aí, nós jogamos pra lá de lá Vai deixando sair Aê, tá aqui Esse aqui Esse aqui, um set set É Esse aqui? É Tá lá na ponta Aí, ó Vai, vai, vai Ele passou? Tá lá dentro Ele não entrou lá, cara Tá lá aí na pontinha, ó Sete, sete aí, ó Deixa eu ver Não, não, peraí, peraí Por aí, mano Vai deixar o passeio aqui? Pode deixar Eu acho que tu sabe Esse aqui primeiro Que eu vou ali pro lado de baixo Vem, rapaz Vem com o Luciano Toca pra fora Ô, pai, vai lá na concha Lá atrás, ó, pai A concha do trator Fica lá atrás Aí, gurizada Os últimos vídeos Esse zero É, né Sim, tudo as vacinas Tudo ontem Depois vamos Vai ter que Depois vamos fazer Aqueles outros lá Tá Ó, gurizada Esse é o gado Que chegou aquele dia Que tinha ficado aqui Na lavoura Agora foi castrado Agora nós vamos levar Pro campo melhorado Lá em cima Vamos acompanhando ali A ideia Pior nada Vamos Vamos E vai atravar Também Ó, 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 ó Oi, 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 oi Era, oi Era, oi Era, oi Era, oi E aí, mãe! Ué, ué, ué! Aaaaaah! Ué, ué, ué! Ué! Ué, 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 ué! Dá esse aí, que esse aqui tá curtinho. Esse aí é de... Esse aqui é de Tishtetoro, ó. Ué, 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 ué! Ué, 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 ué! Ué, ué, ué! Vamos levar os bichinhos, levar a garota. Os bichinhos estão sentidos. Foi feita a castração ontem. Dá tudo certo. Depois a gente tem que fazer a medicação nesses... Ah, gurizada, acabei de fazer a revisão do trator. Agora depois eu tenho que... Eu tenho que fazer esses aqui. Tá dando a doença nos olhos, eles ficam cegos. Tem que tratar. Barrezinho nova, rapaz. Ué, ué! Ué, ué! 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 Credo, sério! Mas... Mas, caralho, esse desmonte eu não pude. É, enguei, fiei, 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 fiei. Nunca montei no cavalo de marcha. É só os tanques. Quase não consegui montar nesse aqui. Tá louco. É muito alto os cavalos acostumados no meu petiço e velho lá. Esse aqui eu tinha que... Espechar os estribos de novo pra não poder montar. Boi! Boi! Ó, Coisão. Tudo boizinho adestrado por mim, ó. Eles vão só na fileirinha, ó. Eu adestrei todos. Né, pai? É. Como é que vocês querem saber qual destra é isso aí? Eu vinha com o cachorro puxando na frente e ele só vai prendendo, ó. Valizando assim, ó. Bem quietinho. Então, né, pai? É. Olha, o cachorro do Marcos tinha uma pata ali, com 12 patinhos. Daí a cachorra dele matou a pata. Daí o Marcos pegou ela, foi dar um enterasco nela, a cachorro se deitou, coitada. Ficou triste. De tarde, o Marcos tirou um sono, ficou triste, matou a minha pata e ganhou. Desde criança ele tinha patinha, era uma pata de estimação. Daí, de tarde, quando ele foi sair assim pra fora, não achou os patinhos, não achou a cachorra. Zá louca ali de matar a pata velha. Matou os patinhos agora também, mas que coisa! Mas saiu de uma caminhada, tinha vindo a cachorra na frente, e os patinhos, tudo engenheirado, que nem tem uns boi aí, ó. A cachorra trouxe os patinhos no açude pra aprender a nadar. Esse aqui ó, esse açude aqui ó, esse. Daí o barco ficou com dor no cachorro, ela adotou o cachorrinho. Os patos. Mas, eu contei com o meu irmão, o meu irmão tá, mas os patinhos mamavam na canela, você é louco, rapaz. Não vai ver frisca. Com a merenda, com a merenda, com a merenda. Gastar boi! Vamo boi ver. Vamo botar tudo! Calma! Você viu ó? Vai tirar os gomifchinhos agora. Ai lá pra acabar. oi 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 o